Na hora da raiva, eu tenho certeza que você tá com medo Te sentimento pra me machucar Vou valer o ser do seu chão Sentar de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Repita a saudade que você vai passar Vem vá, vem vá Você arrumou a mala Só pra ter trabalho de desarrumar Repita a saudade que você vai passar Vem vá, vem vá Você vai me agradecer toda a raiva passar Acha, amigo, você dança agarradinho É na hora do Calvivo Vibrações positivas, cabeça Tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão É assim ó, mantendo o distanciamento Você em casa já sabe, vai poder curtir um programa maravilhoso Estamos ao vivo pela TV Atalaia São 12 horas, meio-dia, 52 minutos Nós temos a grata satisfação e o prazer de estar aqui nesse espaço lindo, maravilhoso Do, da Ultra Iluminação Né, nossos agradecimentos Já abriu o programa Agradecendo ao Bergson, nosso querido amigo empresário Que montou essa, esse estúdio lindo E aqui nós vamos fazer Todo mês agora de maio e de junho A live, o projeto live E o circuito de São João Nós vamos fazer também São João São Pedro Pra você poder curtir em sua casa E sempre com muita fé em Deus Orando, rezando Pra essa pandemia passar Porque a fé move montanhas E nós estamos aqui Pra fazer o bem Sem olhar a quem Nós estamos aqui Pra arrecadar Pra prestar nossa solidariedade Com a última live que nós fizemos Com a banda Calcinha Preta Nós conseguimos arrecadar Três toneladas de alimentos E muitas, muitas doações O QR Code tá aqui na tela Você pode começar A fazer a sua doação Pode ser cinco, dez, quinze, vinte, trinta Quarenta, cinquenta O que você puder Nós vamos, né Ajudar a muitas entidades E é o nosso querido Almir do Picolé Né, na outra live nós ajudamos Né, ao GAC Nós tivemos também Com o nosso querido Padre Marcelo Que tá assistindo a gente Nós tivemos Várias doações Na igreja Né, também vamos ter Doações pra igreja Dos Capuchinho Então tá liberadas as doações QR Code ligado O meu Zap também Eu mando um alô pra você Você presta a sua solidariedade E a TV Atalaia O sistema Atalaia de comunicação Só a TV Atalaia Faz isso pra você Alô, doutor Walter Franco Dona Sônia Alô, família Um grande abraço A toda a família TV Atalaia O Elton Gordinho Estamos ao vivo também Pela Rede Fan FM Carmópolis E também a Rede Fan Aracaju Aracaju, isso aí Muita pressão Estamos pelo YouTube Canal Elétrico Você já pode pegar aí O YouTube Canal Elétrico E também espalhar Pra todo mundo Pra começar Muitas Eu quero muitas doações Pra gente ajudar A todas as entidades Tá bom? E você? Tá tudo bem? Graças a Deus Que música foi essa Que nós abrimos o programa Já cantando? Essa é Edivar Edivar Como vai, meu querido Edivar? Daqui a pouquinho O Edivar vem aqui O garoto maruxo Ele é brincadeira não Viu, meu irmão? Vai santo Vamos de música? Bora Duas 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 músicas Uma atrás da outra Pra alegrar A sua quarentena Só a TV Atalaia Faz isso pra você Faz o sucesso do Aninho Viva, amor Viva, amor Agora Aguenta, coração Sem mim Sem mim Sem mim Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem mim Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem mim Sem mim A chama é que eu sou Nessa agarradinha Ó Outra iluminação Fazer um back Depois que perdeu Cê quer me ganhar Agora é tarde Pra se lamentar Tá chegando a hora Eu sei que eu vou Agora pode sentar Pode chorar, mulher Agora Aguenta, coração Sem mim Sem mim Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem mim Sem mim Sem meu amor Pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem mim Mas eu sou o sucesso, boy, aí, tem Para lá Vou conversar com muita música Vem você no balcão Passa o mente atualizado Descutei Meu coração Apanhado A concreto Parceiro de rir Parceiro de rir Pedindo pro Gração completável Focando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui progando socorro E aqui me salvar CHB20 2015 COCO COCO Completam com ar condicionado Em direção Perdoe se eu me triste Que te ama Tira do balcão Me leva pra sua cama CHB20 Completam com ar condicionado Em direção Perdoe se eu me triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Rocha de rir Rocha de rir Rocha de rir Rocha de rir Eu tô aqui progando socorro Eu tô aqui progando socorro E aqui me salvar COCO 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 Com ar condicionado Com ar condicionado Em direção Perdoe se eu me triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama COCO COCO Com ar condicionado Com ar condicionado Perdoe se eu me triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama COCO COCO O pres면 financiado Mas não chegando Muitas doações Daqui a pouquinho nós vamos começar a falar e divulgar o nome dos empresários que estão colaborando nesse momento tão importante, fazendo o bem sem olhar a quem. Nós estamos também no YouTube Canal Elétrico, você pode acessar o YouTube Canal Elétrico. Estamos pela Rede Fã FM, olha a nossa querida Cíntia, ela está lá no estúdio, ao lado do Ramon Cochinha, ao lado do Júnior Bagazeira. Um grande abraço também para o Eric Ricarte e a todos vocês. A Rede Fã FM também, lá em Carnópolis, também está transmitindo todo o programa Canal Elétrico com a parceria com a TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Nós temos agora o recadinho, claro, nós temos o recadinho bacana, o super recado, claro, do Banese. O Banese também participou das doações na última live que nós fizemos e nós queremos agradecer a toda a diretoria do Banese, em nome do nosso querido amigo, doutor Fernando Mota, Olga, Wesley, toda a família, também a galera do Banese Card, a nossa Lea, nossa querida Nília, todo mundo, todos vocês, o nosso abraço a toda a família Banese. Banese. Os banesianos, a todos vocês, os bancários, homens e mulheres que estão fazendo parte do serviço essencial e estão indo trabalhar para atender todos os clientes. Parabéns a vocês e parabéns aos heróis da saúde, a todos vocês que estão nesse momento trabalhando, dando o suor de cada dia, honrando o seu trabalho pela saúde de todos nós. Tá bom? Vamos lá? Tem Banese, Banese aqui no seu programa Canal Elevão. Sabe aquelas combinações que dão super certo? Tipo arroz com feijão ou cuscuz com ovo? Pois tem uma nova combinação que também nasceu para ser um sucesso, é o Banese Cardiello. É isso mesmo, todas as vantagens das duas bandeiras agora estão em um só cartão. Com o Banese Cardiello, você pode fazer compras em outros estados e até em outros países. É a primeira coisa que você vai colocar na sua mala. Além disso, tem o cartão virtual, que é a forma mais segura de fazer compras na internet. E por falar em internet, os clientes Banese Cardiello podem aproveitar vários pontos de Wi-Fi no Brasil e no mundo. Afinal, você e a internet também são uma combinação inseparável, não é? O que você está esperando? Entre agora, banesecardie.com.br, saiba tudo sobre essa novidade e solicite já o seu Banese Cardiello. Tá com tudo, tá onde você for, tá na mão! Tá muito bom aí, não vou se ligar nessa hora Sua foto não contiz O que você está falando agora Achou mais um amor, amor comum Que não sai do sol, nossa história Mas eu achei E ela fez O que você está me prometendo agora E ela está no Viva Voz Viva Voz O que você fala de nós Ela falou pra te falar E se você não está fazendo poragem de dar E ela está no Viva Voz O que você fala de nós Ela falou pra te falar E se você não está fazendo poragem de dar Acho bem gostando o sol Que não sai do blog O que você está me prometendo agora E ela tá no viva, amor Eu ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ela tá no viva, amor Eu ouvi você falar de nós Fabiano Tamaguinho E agora tenho só eu Que foi o Gordinho Vamos, Mariano Até de novo Rapaz, gostei dessa onda aí, viu? Quer dizer que só você que tá gordinho Agora só que tá gordinho Você me abandonou, rapaz Agora vai ser o gordo e o mago É, eu mando um abraço pra doutor Raul Andrade No dia 5 de março eu fiz essa cirurgia E graças a Deus já joguei fora 26 quilos já Graças a Deus Na saúde Você é um cara alto, você é de Simão Dias, né? É, Simão Dias, graças a Deus Manda um abraço pra só de Simão Dias aí O povoado Barroco, minha família também Nós estamos com audiência pra todo o estado do Sergipe Pessoal lá em Campo do Brito, em Itabaiana Só de Campo do Brito também Areia Branca A Ana Moçada do Sergipe Abençora demais Bacambira, São Domingos, Lagarto, Estância, Itapuranga, Muribeca O terra do meu pai vai Cacá, Torbete É, nosso Fernandinho Franco tá lá em Muribeca, tá assistindo a gente Tá lá do lado de Cacau Franco, tão lá curtindo o canal elétrico Moçada de Muribeca também, um abraço, toda moçada Gente, graças a Deus, né? Já estamos rodando, já rodando quase tudo aí Nossa Senhora do Socorro Durante o São João e o São Pedro Vamos fazer uma live aqui do Forró Seri, quem sabe? Vamos sim E você que tem a sua banda, quer fazer a sua live Entre em contato aqui com a Ultra Iluminação O Bergson tá aqui, tá tudo pronto pra você trazer a sua banda E fazer aqui a sua live, aqui nesse estúdio maravilhoso, tá bom? Vamos, vamos curtir, vamos música Olha, acabaram de chegar aqui já uma tonelada e meia de alimentos Daqui a pouco eu vou divulgar, tá? Vou divulgar o nome dos empresários que estão fazendo as doações Mandar um abraço ao nosso querido doutor Márcio Conrado, advogado Muito obrigado pelo seu carinho, a sua atenção Doutor Gilbertinho Vila Nova Um grande abraço pra você também Tá todo mundo, né? Prestando as suas honras e a sua solidariedade, que é muito importante Tá aí o QR Code, você pode doar 10, 20, 30, 40, 50, 100 Pode doar o que você quiser E nós vamos ajudar a creche Almir do Picolé, que ele merece E mais algumas entidades também Lá no bairro América, a igreja dos Capuchinhos Também vai receber as nossas doações E a igreja de Santo Expedito Lá depois ali do bairro Santa Lúcia Também vai receber algumas doações, tá bom? Vamos lá, vamos de música Vamos, vamos curtir o nosso... O que é que tá ali? O que é que tá ali do lado? Ali tá o Edival Edival, isso Manda um grande abraço a toda moçada E todos os músicos que estão em casa Ali é o homem de Campo do Brito também, viu? Esse é de capela Espera se você soubesse Que eu te quero E já tem um tempo Que eu vivo assim No tudo diário está o que ando Até meus amigos já estão chupando Você não percebe E as nossas iniciais Ou viram a hashtag E alô, alô Sentindo E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Se eu te marcar Você beija minha boca Você beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Jornel O Curtis Jornel 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 Não percebe? E as nossas iniciais Vou virar esse leg Alô, arroba Se eu te marcar Você beija a minha boca Me maquinha essa vontade louca Se eu tivesse andado Não podia me assentar E alô, arroba Se eu te marcar Você beija a minha boca gostosa Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Se eu te marcar Você beija a minha boca gostosa Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar Está aqui, faça a sua doação Está aqui do lado da sua televisão Para você doar E a gente poder Prestar solidariedade A todos vocês Olha só Já chegou aqui E eu venho aqui para o lado Porque acaba de chegar 500 quilos de alimentos Doação dos supermercados Doação dos supermercados Peixoto J. Peixoto Nós só temos Temos muito a agradecer Eles que estão já preparando Uma nova loja Um novo supermercado Aqui em Aracaju Ali na rótula do Seasa Está chegando Mais um supermercado J. Peixoto Muito obrigado A toda a família O supermercado J. Peixoto Por essa doação De 500 quilos De alimentos Deus abençoe A todos vocês Muito Mas muito obrigado A toda a família Também de Itabaiana Muito obrigado E também deixar um grande abraço A Padre Peixoto Que é uma figura maravilhosa Que mora No meu coração Muito obrigado J. Peixoto Supermercados Fazendo doação De 500 quilos Já chegaram aí 500 quilos Graças a Deus Isso é bom demais Também a moçada Que quer baixar também O nosso CD Vai lá no aplicativo Spybet Que vai estar ajudando a gente Todos os músicos Que estão precisando também É uma forma A moçada baixar E já ajudar A moçada dos músicos É uma coisa bem bacana É verdade Esse aplicativo E pelo QR Code Também você vai poder fazer A sua doação E ajudar também Seja qual for a quantia É muito importante A sua participação E gratificante também Eu conversava com o Edivar Parte desses alimentos Que nós estamos arrecadando hoje Também vão para parte Dos músicos Do backstage Não é isso Edivar? Backstage Também vai receber Também algumas doações Isso é isso Olha Vamos agradecer Alguns parceiros Que se somam com a família Canal Elétrico Vamos começar Pela Top Equipamentos Em nome de Luiz Orlando Nosso querido Luiz Orlando Que está aqui Muito obrigado Viu? Por tudo Serviço de qualidade Para o seu evento Fale com a Top Equipamentos A Ultra Iluminação Em nome de Bergson Matos e Fábio Grande abraço A vocês dois Muito obrigado Aqui pelo espaço Lembra a gente poder Estar aqui fazendo Olha aí A marca da Ultra Iluminação Painéis e LED Você que tem sua banda Pode fazer A sua live aqui Está tudo pronto Obrigado pelo espaço E pela recepção Água São Cristóvão Água Mineral Natural De São Cristóvão Compre a Amarelinha Compre a Amarelinha Água São Cristóvão Nós estamos ao vivo São 13 horas 14 minutos E é gratificante A gente está fazendo Esse programa Aqui para vocês Tá bom? Vamos com o recadinho Agora também Tem mais um recadinho O Frank da Maratá Está assistindo a gente O seu Augusto Vieira Toda a família Maratá O nosso muito Mas muito Muito obrigado De coração Por tudo que vocês Têm feito Por Sergipe Pelo Brasil Foram mais de Foram muitas doações De álcool A Maratá não fabrica A álcool em gel Então ela fez A embalagem Fez mais de 200 mil Álcool em gel De 500 ml É o álcool 70% E doou para os hospitais Doou para as entidades Que realmente Estão precisando Parabéns ao trabalho Social Maravilhoso Que a Maratá Está fazendo Alô doutor Andréa Vieira E toda a família Maratá O nosso muito obrigado Olha Vamos ao recadinho Da Maratá Agora antes do recadinho da Maratá Petrox Isso O que? Certo Ivi Ok Ivi Está me dizendo aqui Pelo ponto Rede Petrox Uma tonelada De alimentos Rede Petrox Alvinho Querido Alvinho Meu querido amigo Alvinho Muito obrigado Que Deus te abençoe Imensamente Nós já estamos aí Com a meta Uma tonelada e meia Já viu Uma tonelada De alimentos Pela rede Petrox Né Combustíveis aí Muito obrigado Que Deus abençoe Alvinho Esse grande empresário Vamos lá Maratá com vocês A Maratá Todo mundo conhece É a marca Número um Em qualidade Tudo na Maratá É feito do melhor Jeito que há Para levar o melhor Para a sua família E os sucos Maratá Não podiam ser diferentes Eles tem tudo Para conquistar você Quer ver só? Solta esse vídeo aí Maratá É o melhor suco que há Sabe por quê? Porque ele tem tudo Para conquistar Todas as coleguinhas Para coleguinha Que quer o melhor sabor Ele é feito com fruta De verdade Para coleguinha Que adora provar Coisas novas Maratá tem mais De dez sabores Um melhor que o outro E para coleguinha aí Que também se preocupa E oferecer o melhor Para a família Maratá É sem conservantes É por isso que aqui em casa Não tem conversa Suco aqui coleguinha Tem que ser mara Maratá O melhor suco que há É isso aí As coleguinhas As minhas amigas Suco Tem que ser Maratá Aliás Vocês viram aí Que os sucos Maratá Não possuem conservantes Não é? É isso mesmo É zero conservantes E feito com frutas De verdade São mais de dez sabores Deliciosos Escolha o seu E saborei Maratá O melhor suco que há Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E seu coração Eu não quero Ser o seu amante Sua segunda opção Foi demais Te ver com ele na rua Peguei com mim O meu ciúme Subi, eu me assumi 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 Subi, eu me assumi